Olá pessoal, vem com vaga, vem com vaga, vamos analisar a derrota do Grêmio na estreia no Campeonato Brasileiro por 3x2 para o Ceará. Eu errei, apostei no Grêmio, acertei o 3x2, mas apostei 3x2 para o Grêmio e não contra o Grêmio, o Ceará com os reservas, ganhou do Tricolor, teve polêmica de arbitragem e eu vou mostrar para vocês o lance aqui, o lance que não foi analisado pelo VAR. Vou mostrar para vocês aqui, será que estava ou não estava impedido? É agora, aqui no canal do Vaga, antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, este casaco college. É, meu amigo, é um abrigo college apeluciado, com sublimação 100% digital, como o logo aqui do Vila Cecília, totalmente bordado, quentinho, leve, pessoal do O'Neill que faz com elegância e categoria. O'Neill Sports, aqui embaixo o contato dos caras, para vocês pegarem e ganharem 5% de desconto, porque eu estou dando esse desconto para vocês, de 5% com o pessoal da O'Neill para vocês fazerem o uniforme do time de vocês, da empresa, da escola e o que vocês quiserem, da resenha de vocês. O'Neill Sports, este aqui é o do Vila Cecília, que caiu muito bem no Vaga. Gente, olha só, Grêmio mal escalado. O Grêmio começou mal, o Grêmio projetou o Ceará com o time titular, mas o Guto Ferreira preservou pensando na Copa do Brasil e no Clássico contra o Fortaleza na próxima quarta-feira. E aí o Grêmio entrou em campo, já escalado pelo Thiago Nunes, com três volantes. Gente, foi um horror o primeiro tempo do Grêmio, um horror. Nada funcionou, o Grêmio saiu perdendo por 2x0 e no final do jogo o Wanderson fez um golaço, o golaço da rodada deste Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Grande jogada dele, passando o pé por cima da bola, Lázidane, combinando com o Matheus Henrique fazendo um golaço. O Grêmio cresceu no segundo tempo, a partir da entrada de Jean-Pierre no jogo, Bruno Cortes, entrou o Jonathan Robert, que não apareceu muito, é verdade, mas o Grêmio com outra cara, criou outras situações. Num grande contra-ataque, o Ricardinho empatou e o Grêmio teve a chance, com Bruno Cortes, com Jean-Pierre, o Grêmio teve a chance de chegar ao gol da vitória e não conseguiu. E no final, uma bobeira geral, bobeira geral do goleiro Breno. O Breno que salvou o Grêmio, é a grande verdade. No primeiro tempo ele fez duas defesas espetaculares e no segundo outras duas. Uma com um nível de dificuldade muito grande, a queima-roupa, uma grande defesa, ele está mostrando que é realmente um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Agora, eu tenho que falar que ele não pode parar o lance. Não pode parar o lance. Quando no primeiro momento o jogador do Ceará recebe dentro da grande área em posição duvidosa, ele já levanta o braço. A bola bate na trave, ele se levanta e para completamente. Quando o jogador do Ceará, também em posição duvidosa, bate de primeira, ele está olhando para o bandeira. Gente, bobeada que sirva de exemplo para esse grande goleiro, esse fenômeno do gol gremista que é o Breno. Mas que quando falha, a gente tem que criticar. Bobeira geral e por isso o Grêmio perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro. Não foi só por isso. Obviamente, primeiro tempo nulo e, claro, depois vai para a conta do Breno porque ele tomou esse gol numa bobeada dele, um erro individual dele. Mas o Grêmio poderia ter começado de uma outra forma, não com três volantes, com um meia. Quem sabe com o Darlan, se ele não quisesse começar com o Jean-Pierre. Mas quem sabe com o Darlan, dando uma outra dinâmica para o setor de meio de campo. Não funcionou. E aí, quando o Grêmio vai para o segundo tempo, é muito melhor e não consegue aproveitar as oportunidades. Estava ou não estava impedido o jogador do Ceará? Bom, o primeiro lance que foi checado e a gente viu nas imagens da televisão, não tem discussão. Tem um pé do Vanderson que acaba dando condição para o jogador que bate na bola e acerta a trave. O que surgiu nas redes sociais depois foi a posição, surgiu a dúvida em relação ao posicionamento do jogador que marca o gol, que está voltando depois de cobrar o escanteio. E eu quero ilustrar para vocês aqui que ele não estava em impedimento, tá? Essa imagem também está circulando aí já nas redes sociais. Ele está atrás da linha da bola, ou seja, ele está em posição regular, em condição de marcar o gol. Muito provavelmente, o VAR tenha analisado também este lance, mas ele não foi divulgado. Pelo menos eu não vi na transmissão original. Talvez depois do jogo em algum canal de televisão, essa imagem que está circulando nas redes sociais tenha sido mostrada. Mas eu não vi e por isso eu fiquei na dúvida. Inclusive busquei a informação com alguns colegas sobre essa situação e gerou realmente muita dúvida. Mas está claro, está aí o lance. O jogador que marca o gol está atrás da linha da bola e o Grêmio perdeu com justiça. Teve um pênalti, também foi analisado pelo VAR. Acho que não houve o pênalti no Bruno Cortes e está tudo dentro da normalidade. O VAR interferiu e acertou, no meu entendimento, neste jogo entre o Grêmio e o Ceará. Não pode, mesmo com desfalques, não pode perder para o time reserva do Ceará, ok? Vamos ficar combinados que isso não pode acontecer. O Grêmio não pode perder para o Ceará, em nenhuma circunstância. E aqui eu vou sublinhar, vou destacar que realmente três titulares importantes não jogaram. O técnico Tiago Nunes teve Covid confirmada na tarde deste domingo, não esteve e eu sempre acho que é importante a presença do técnico e eu estou sublinhando isso e estou ponderando essas questões. Mas, mesmo assim, o Grêmio, que quer ser campeão brasileiro, que está recebendo Douglas Costa, o Grêmio que quer ser campeão brasileiro, depois de 25 anos, não pode começar perdendo para o time reserva do Ceará. Em nenhuma circunstância, com desfalques, sem o técnico, até com erro de arbitragem, se fosse o caso. Tinha que passar por cima. E mesmo assim, a arbitragem, estou mostrando para vocês que acertou. Então, o Grêmio não pode, em hipótese alguma, perder para o Ceará. Vamos ver como vai ser na segunda rodada, contra o Flamengo. O jogo foi adiado, seria no próximo final de semana? Não será. Tem Copa do Brasil no meio de semana, com jogadores que estão no departamento médico, mais uma vez com o desfalques. Mas é o Brasiliense. E contra o Brasiliense na arena, o Grêmio tem que se recuperar. Um abraço a todos, essa foi a análise da derrota na estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Aqui embaixo, o link da Unil, para vocês fazerem o uniforme de vocês lá com os caras. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.